Olá, eu sou o Thiago e estou de volta aqui com Fobia e vamos para mais um vídeo, mais um episódio da série. Esse episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, pessoal. Já vou abrir o baú aqui pelo seguinte. O que acontece aqui é que eu estou gravando ele pela segunda vez, porque houve um problema durante a gravação da primeira vez que eu não sei explicar bem o que aconteceu. Eu sei que eu não pude aproveitar o arquivo, então, infelizmente, nós vamos refazer todo o trecho. Eu, particularmente, gosto de trazer aqui... Eu estou guardando as coisas que a gente não vai usar mais, vocês já vão entender, vou falar mais sobre isso para vocês. Eu, particularmente, gosto sempre de trazer aqui vídeos com a minha primeira impressão, minhas primeiras dificuldades dentro do game, mas dessa vez eu já passei por todo esse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês, beleza? Vai ser bom porque eu vou dar algumas dicas também para você. Bom, nós paramos no episódio anterior salvando aqui, abrimos essa cabine aqui, pegamos algumas munições, algumas coisas. Essas portas aqui estão trancadas. A gente tem uma porta que eu não abri, que é essa aqui. Vamos abrir ela. Vamos pegar a munição que vai estar aqui e aqui o mais importante, cartão branco que nós vamos usar para avançar aqui no... Esse aqui é o oitavo andar, tá, pessoal? Se você não sabe, nós viemos desse local aqui, ó. Deixa eu... Cadê? Pega a câmera aí. Nós viemos aqui, ó. Tem uma escada que a gente conseguiu abrir quando a gente pegou aqui esse negócio aqui, ó. Que é a... Cadê? Aste de metal. Ok? Beleza. Bom, para... Para a gente continuar aqui, A gente tem que pôr o cartão branco e colocar essa senha. 956... Opa, não. 568. Então, vamos lá. 9568. E prepare-se, pessoal, porque aqui vai ter uma batalha contra um chefe que, na minha opinião, é bem chatinho de matar. Mas vamos lá. Eu já sei quais os esquemas dele, então... É o de boa. É o pianista. Inclusive, tem um troféu envolvido aqui. Você precisa matar esse cara aí. Essa coisa linda aí para poder ganhar esse troféu. Ok? É... 12. Cuidado com os saltos dele, ó. Isso aí causa dano. Então, você tem que ficar mais esperto em relação a isso. Tentar correr dele aqui o máximo que der, ó. Ele vai ficar aqui em cima. E ali, você tem que tomar cuidado e tentar saber para que lado que ele vai pular. É... Uma coisa que eu aconselho você a fazer é ficar aqui, ó. Porque aqui, você vai estar mais protegido, ó. Ele nunca vai batendo em você. Não diretamente, tá? Ele vai poder pular, ó. Ele vai pular de novo. E aí, sim, ele pode acertar você. Outra coisa que tem aqui, ó. Tem itens. Itens importantes como item de cura. Se você estiver morrendo, eu super aconselho você a usar um item de cura. Porque tem outro ali, né? Ô, filha da mãe. Você pode usar a doze. Você pode usar... Até a sua pistola dá para matar esse monstro aqui. Ai. Mas a doze é mais eficiente. Inclusive, o bicho está bravo. Vamos lá. Então, o primeiro grito aí... É... Outra... Caramba. Outra arma que é eficiente pra caramba nesse aspecto aqui. Nesse local aqui. É a metralhadora. Caramba que a gente tem bala pra caramba dela. Vou guardar um pouquinho das balas de doze. Apesar que a gente tem muita bala aqui de doze. Morreu ou não morreu? Não morreu. Ah, não se assuste se isso acontecer, pessoal. Porque... É... Você não é afetado de... Muito, assim... Toma muito dano. Quando ele pula... E você é jogado pra trás, tá? Use o... Use o piano a seu favor. Pra se proteger. E aqui, ó. Tem munição também, tá, pessoal? Vem acabando a munição aí. Ai, meu olho tá coçando. Peraí. Você pode atirar nele aqui em cima também, ó. Tá quase morrendo. Nossa, meu olho começou a coçar agora. Vamos lá. Cara, eu demorei pra achar esse cantinho aqui. A primeira luta que eu fiz lá, eu fiquei um tempão aqui. Quer dizer, eu fiquei um tempão rodando no mapa. E eu fiquei praticamente sem munição. Acabou com as munições e meus itens de vida também a gente tinha acabado. Bom, enfim. Agora a gente já sabe os macetes. Ó, aqui tem item. Munição, munição, munição de 12. Aconselho vocês a recarregarem as munições aí. Das suas armas. Ver se tá tudo carregado. E agora vamos dar uma volta aqui pra achar outros itens. Eu acho que tem mais itens pra cá também, ó. Tem um canto aqui também que é um canto meio seguro. Esse aqui, ó. É a munição. E é isso. O ruim daqui, pessoal, é que a gente já tá lotado, né? Mas, fazer o quê? E é isso. Depois que você matou ele, tem mais essa porta aqui com o cartão branco 5527. Vamos usar o cartão branco. Pera só um minutinho, pessoal. Com o meu olho. Tá coçando. Parece que tem um cabelo. 5527. Beleza. Vamos abrir aqui. E vamos avançar. Aqui a gente já tem um negócio. Aqui é o seguinte, ó. Pode interagir. Empurra ele. Você vai abrir essa porta. Aquela porta do lado de lá, ela não tem como abrir. Agora você pode vir aqui e salvar o jogo e também guardar alguns itens, né? Por exemplo, eu vou guardar esse. É. Dura que eu... Eu fico com medo de guardar munição. Eu vou guardar a munição da... Da arma pra sobrar um pouquinho de espaço. Porque a gente vai precisar de espaço aqui. Já vou levar o gravador porque eu sei que eu vou pegar uma fita ali pra frente. Ih, o que mais que eu levo? Deixa eu ver. O que mais que eu levo comigo? Acho que só, hein? É, eu acho que só. É isso. Se você quiser aproveitar, eu já vou salvar aqui, ó. Salvar em cima do outro save que eu tinha feito. É, aqui é os bastidores do hotel, tá? Nós vamos agora explorar os bastidores do hotel. Abrir umas portas. Essa porta aqui não vai dar pra abrir ainda. Depois nós vamos abrir ela. Essa porta aqui também ainda não dá pra abrir. Porque a gente não tem uma chapa pra abrir ela. Mas nós vamos dar a volta aqui, ó. Eu só não lembro se tem algum item aqui. É um lugar bem tenebroso e difícil de ver as coisas. Tem que ligar a luz, viu, pessoal? É bom você vir com a lanterna aí. Beleza, nós chegamos aqui. Vou abrir. Então a gente tem uma fita. Eu vou já escutar ela aí com vocês. E antes de escutar, vamos pegar munição, metralhadora, a chave de metal que é importante e o botão. Aí, já não tem o botão. Aí, tá. Mas tudo bem. Vamos escutar a fita. E aí depois a gente descarta. Eu vou ver ela de novo. Ah, menina. Todo mundo aqui no hotel tem medo dela, hein. Com total razão também. A gente começa a sentir uma dor muito forte. Uma dor intensa. Eu não consigo nem descrever isso. Mas, pra falar a verdade, eu tô começando a desconfiar que ela não tá querendo machucar a gente. Parece até que ou ela tá procurando alguma coisa, ou então ela tá procurando alguém. Porque dessa última vez que ela apareceu, eu juro, juro mesmo, que ela tava tentando falar alguma coisa. Não dava pra entender direito, mas eu não dava pra entender direito, mas eu não lembro que ela falou papai. Depois que ela falou isso, não deu. Apaguei. E depois que eu acordei, ela já não tava mais ali. E depois disso tudo, eu não sei mais nem o que pensar sobre isso. Mas se realmente ela não quer matar ninguém, então o que que ela tá procurando? É, hein? É, então o que que acontece? Isso aqui eu também tinha notado, né? A menina, ela aparece, mas parece que ela não tá querendo matar ninguém não, galera. Parece que ela tá tentando ajudar a gente até. É mó sinistro isso. Vamos lá, vamos guardar a munição, vamos guardar a fita, vamos guardar... Pronto. Vamos pegar o botão 8 aqui e vamos aproveitar e abrir essa porta aqui também. Beleza. Agora a gente pode ir pro oitavo andar, pessoal. Vamos lá, então, nós estamos de volta aqui no... Na verdade, o oitavo andar é onde nós estamos, né? Mas agora a gente pode vir pra cá, ó. É... Um elevador, né? Acho que é isso. Vamos lá. Tem algumas coisas que eu não peguei lá embaixo. Eu vou... Eu vou pegar, vou aproveitar que nós estamos aqui. Aham, te vi, hein? Mez balinha. Eu vou aproveitar e vou pegar essas coisas que eu não peguei. Eu acho que tá no sexto andar, se eu não me engano. Depois a gente vai pro oitavo. Vocês vão ver que são coisas boas. Que eu acabei vasculhando e pegando. Vamos ver se eu acertei. Eu não sei se é no sexto ou no quinto. Apesar que o sexto e o quinto tenham uma ligação ali. Acho que dá pra você... Beleza. Porque é por aqui, ó. Isso. Aqui tem um negócio pra pegar, ó. Que a gente não conseguia abrir. Porque eu não tinha haste. Então eu vou vir aqui. Atender a luz. Essa porta aqui não abre desse lado. E aqui a gente tem... Um item de melhoria. Só que esse aqui é um item de melhoria diferente, pessoal. Ele tem cinco pontos. É um baita item de melhoria. Depois nós vamos... Usar ele. Agora ainda não é a hora. Vamos descer e pegar aquele outro item de melhoria lá. Porque aqui embaixo também tem um negócio nesse local aqui, ó. Um negócio pra você pegar a haste aqui. Tá vendo? Essa porta aqui ela não abre. É normal, pessoal. Não abrir. Vou usar haste de novo. É isso. Eu não comentei, mas aquele monstro lá, pessoal. Ele dá... Ó. Mais um item de melhoria de cinco pontos. Ele dá... É... Um troféu, tá? E aqui a gente tem tipo uma magno, né? Na verdade, tipo uma magno não. É um revólver magno mesmo. Tá? Aqui não tem nada. Tá escrito assim. Não tem escolha. Tentei olhar. Opa. Ó. Isso aqui eu não vi, viu, pessoal. Então... Uh, rapaz. Usamos todos os... Abrimos todos os negócios com... A haste. Isso foi muito bom. Muito bom mesmo. Isso vai ajudar bastante. Eu acho que eu não tenho mais o porquê carregar a haste, tá? Bom. É... Vamos lá. Agora a gente tem o oitavo andar aqui. Vou entrar no oitavo andar. Foi até bom o que aconteceu do esquema do vídeo. Porque no vídeo anterior eu fiquei 40 minutos rodando aqui, procurando coisas e tal. Procurando o 404. Porque a gente tem uma chave do 404. Né? Mas eu não encontrei. Aqui é o seguinte, ó. Aqui temos uma senha. A senha corresponde ao dia do mês. O dia do mês, pessoal, fica aqui no próprio aparelho, lá. 19 do 9, tá? Não me engano, a senha aqui é 1102. 1102. É isso. 1102. Felizmente, eu sofri pra caramba. Mas aqui é só uma porta de atalho, tá? Eu não preciso preocupar em abrir ela, não. O que importa mesmo tá desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, acho que a gente tem uns itens pra pegar. E tem um cofre que eu não tenho a senha. Ó, vamos lá. O mestre Christoph estava certo, como sempre. O aperfeiçoamento começou. Agora eu entendo tudo e não temo. Espero que os próximos continuem nosso trabalho. O ciclo deve terminar com Davi e seu filho ficará pra proteger a menina. Por isso, encerro o meu caminho aqui. Eu não tenho medo. Essa é a grande promessa do mestre. E o mestre não erra. Ao princípio do livre-arbítrio. Anacleto. Nome estranho, né? Então, aqui tem um... Deixa eu tirar a câmera. Aqui tem essa... Essa bodega aqui. Essa caixinha aqui não tem nada. Aqui tem um armário que eu não sei qual que é a senha. E aqui... Tem esse gás aí. Pra poder fazer mais itens. Aqui tem um computador travado. E aqui a gente tem uma... Caixa registradora, beleza? Vamos avançar pra cá. Essa porta aqui. Só enfeite. Não tem como abrir. A gente tem que tentar subir aqui, ó. E essa porta aqui. Ela não vai abrir. Se você quer saber qual que é o... A porta. Qual que é a sala. É a sala da administração. E tem um bilhete aqui, ó. Manivela da caixa registradora. Ó. Eu não tenho pra onde correr. Roberto, eu não tenho pra onde correr. Se você chegar até aqui, a chave... Para a sala da administração está na recepção. É... Você tem que pegar essa chave. Stephanie. Ah, não é possível. Ela realmente me deixou aqui pra morrer. Quer saber? Foda-se. Tem que ter algum tipo de saída pela recepção. Eu mesmo vou dar um jeito de sair daqui. Cara, eu queria saber quem que é esse cara aqui, ó. É... Um mó sinistro, né? Bom... É... Esse episódio aqui vai render bastante coisa, hein, pessoal. A caixa registradora fica aqui, ó. Dura que tá acabando espaço já. Tomara que a manivela fique presa aqui. Boa. Chave do mezanino. O mezanino fica logo ali, pessoal. A gente consegue um atalho aqui, ó. Não me engano, por aqui eu consigo o acesso ao mezanino. E também acesso a um baú, que muito me interessa. O mezanino fica daquele lado lá, ó, pessoal. Baús me interessa. Chave branca nós não vamos mais usar. Esparadrapa eu não vou usar. Ah, o revólver eu não vou usar nesse momento. Chave de metal eu não vou usar. Vamos deixar só a chave. Ah, isso aqui também não vou usar mais, ó. A haste de metal já foi todos. Eu podia pegar. Vamos aproveitar que a gente liberou bastante espaço. Deixa eu ver o negócio. Ó, pé de cabra nós vamos usar, hein. Os itens que aparecem aqui com o ícone de lixeira, pessoal, você pode descartar, tá? São itens que não tem mais uso quando é item chave. Por exemplo, ó. Essa chave do mezanino. É um item que a gente vai precisar usar. Então, ele aparece aqui e não dá o ícone de lixeirinha no canto. Opa, apertei o botão errado aqui. Deixou equipar ela. Boa. Estamos com bastante munição, né? Estamos bem, né? Ó, mezanino 2. Agora, daqui para frente, pessoal, já é coisa nova para mim, hein. Vamos ficar meio perdidaço. Ok. A gente tem um puzzle aqui. E eu não sei bem como faz, né? Tá, deve ter alguma coisa com a câmera para a gente ver. Será que se a gente for... Não, não tá com cara de ser isso, né? Então, agora ferrou, né, pessoal? Eu não sei bem como é que faz esse puzzle, não. E eu não sei aonde que ele... Onde fica o puzzle, né? Bom, aparentemente... Porque eu consigo girar o meio, eu não consigo girar o meio. Então, teoricamente, eu tenho que girar para até chegar... O oposto, será? Porque, veja bem... Porque, veja bem... Ele não tem... Ah, o meio também gira. Tá. Então, faz sentido. A gente tem que unir aqui o... Eles. Ah, foi de boa. Pensei que era mais difícil. Não precisou nem do manual. Chave da recepção. Oh, meu Deus. Vamos lá, porque isso vai dar ruim. Vamos pegar o elevador agora. Fica. Vou pensar onde está o elevador mais próximo. Vamos descer aqui. O elevador mais próximo está aqui. A chave da recepção é lá embaixo, pessoal. Lá no primeiro andar. Nós temos muita coisa guardada lá no baú que a gente ainda não usou. Tem engrenagem. Ainda não sei para que serve. Ah, peraí. A gente tem melhorias. Eu posso aplicar uma melhoria aqui na câmera que eu acho que vai ajudar. Vai para lá, bicho. Rapaz, o bicho veio seco, hein? Me dá um abraço. Mano, por que que isso acontece? Bom. Oh, meu Deus. Olha só por que que acontece. Tem um monte de monstro aqui. Rapaz, não está resistente. Nossa, tem muito monstro mesmo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Já vou vir correndo aqui e já vou salvar, né? Ah, só vai em cima do 13 aqui, ó. Beleza, cadê o monstro? Peraí, deixa eu dar uma volta aqui. Porque é um tal de aparecer uns monstros para assustar a gente. Pelo amor. Matar todos. Tá, não tem nenhum monstro surgindo do além, mas não, né? Vamos ver se não tem bala para cá. Não. Ah, então a recepção é aqui, pessoal. Vamos lá. Chegamos. Nossa, ameaçou ter uma câmera aqui, uma cena. Você não tem escolha. Vamos lá. Coloque aqui o seu nome e sua profissão. Roger Leitão, médico. Rogério Linspaiva, comandante de operações especiais. Ricardo Lima, cientista e físico. Rosiane Lacerda, engenheira e arquiteta. Rosângela Amaral Lins, autônoma. Rafaela Littenberg, nutricionista. Rafael Lopes, mecânico. Anderson Robson, TI. Ramon Leifer. Leifer? Deve ser Leifer, né? Estilista. Rita Lúz, psiquiatra. E Rivaldo Lemes. Soares, o eletricista. Leitor. Cara, eu peguei todos os itens, é isso? Cara, nós estamos no fim, será? Será que a gente está no fim do jogo já? Como é que eu peguei? Ele deu como leitor? Agora eu não sei. Esse troféu aí está meio estranho. É isso. Olha, a gente que começa a entrar em umas salas assim, que tem muito item, eu já começo a ficar suspeitando já. Nós vamos ter que enfrentar alguém daqui a pouquinho. E aqui está mal gostoso, né? Está escrito assim, você não tem escolha. Ou seja... Só tenho que ir para um lado aqui. Tá, tem a recepção. Tá, tem a recepção. Ué. Ai, ai, ai. Tá, quer ver o que aqui vai abrir? Tá, quer ver o que aqui vai abrir? Com certeza eu vou lá pegar. A chave aí deve ser importante. Cara, não pode ser o fim. A gente tem muita coisa ainda para fazer aqui. Vários mundos. Bem sugestivo o livro. A gente tem as engrenagens. Tem muita coisa. Calma aí. Calma que eu estou precipitado. Não é o fim, não. Vou dar uma geral aqui. Caramba, o que tem aqui dentro é um item chave, né? Tá, é o Olímpio, o Y e o N. Tá. Chave da administração. Circuito eletrônico. Eita, tem um telefone tocando. Deve ser a Stephanie. Alô, Roberto? Chega, Stephanie. Eu cansei de ouvir você. Chega. Você entendeu? Eu posso explicar. Não, você me ferrou. Você sabia sobre aquele monstro do piano e não me falou porra nenhuma. Roberto, eu estava tentando... O quê? Tentando o quê, Stephanie? Porque agora tudo que parece é que você está tentando me matar. Ok, tá. Olha, eu entendo que você está nervoso, mas por favor, me escuta. É um segundo. Me desculpa, tá? Eu esperei na estátua ao quanto pude, mas assim que eu ouvi o piano, eu tive que fugir. Eu achei que ela não estaria mais aqui, senão eu nunca teria te pedido para me encontrar lá. Eu sei que nada disso faz sentido para você agora, mas eu preciso que você entenda alguma coisa. Se quisermos sair daqui vivos, precisamos trabalhar juntos. Ah, você sabe. Trabalhar com você e sair daqui vivo não parece se dar muito bem juntos. Roberto, você não tem escolha. Não existe nenhuma saída pelos andares principais. Os outros sobreviventes fecharam todas as entradas e saídas do hotel. Todas elas. É sério? Isso é algum tipo de piada? Como eu posso confiar em você depois de tudo que você me fez passar? Aí, se você quer arriscar a sua vida procurando pelo hotel uma saída que não existe, fica à vontade. Acho que não, né? Agora me escuta. Tem um grande laboratório embaixo do hotel e só tem uma forma de chegar até lá. Embaixo da estátua do oitavo andar tem uma passagem que leva para um elevador. Para acessar essa passagem, você tem que entrar na sala de administração e abrir o cofre perto da escrivaninha. Dentro você vai achar mais instruções. Isso é muito importante. A menina precisa da sua... Minha da mãe. Ah, vocês estão ligados, né? O monstro está aqui. Olha lá. O monstro está aqui. O que a gente pode fazer é correr até o elevador. Vou tomar susto. Oh, música. A gente pode tentar correr até o elevador. De novo, amigão. Vamos chamar o elevador aqui. Vamos mudar. Tem um andar. As coisas estão meio zoadas. Legal. Agora que eu vi que ele tampou. Tampou a porta lá. Olha, eu peguei munição de pistola. Ah, está legal. Vai, cadê o elevador, gente? Vai. Essa porra tinha que quebrar logo agora. Vai. E agora? Vai. 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 Ih, travou Consegue entrar, né? Ah, eu não sei por onde que eu tenho que ir Lá por baixo, será? Eu não lembro que lá embaixo tem elevador Ai, caramba, velho Ih, tem um espanadrapo aqui Eu aqui ainda pegando item, tá bom O que é esse chip aqui? Será que é daqui? Tá muito frio, né? Muito obrigado, né? Tudo aqui, de boa É, pra onde que eu tenho que ir Opa Uma porta que não leva a lugar nenhum Bom Eu vou conhecer vocês, pessoal A gente sabe que dois tiros de doze A gente atordou a ele, então A gente sabe que dois tiros de doze Ó, ele tá em algum lugar aqui. Tá travadão aqui. Bom, aparentemente, pessoal, tem alguma coisa aqui pra fazer, né? Eu não sei bem o que que é. Ah, tem as engrenagens. Será que é as engrenagens? Acho que é as engrenagens que eu preciso suportar. Ele tá travadão ali, ó. Vamos deixar ele ali. Revolta. Só pode ser as engrenagens ali. Eu não vejo outro item pra pôr ali. Nossa, se você chega aqui sem pegar as engrenagens... Armazenar... O que mais a gente pode armazenar aqui? Armazenar... Ele tá travadão lá ainda? Eu acho que ele tá travadão lá. Me dá licença. Cuidado. Pra que que a gente vai arriscar a nossa vida, né? Isso. Vamos ver se é isso mesmo. Eita, pôr. Como é que eu... Ah. Tá, é os dois virados pro lado lá, então. Tá. Bom, é isso. É, eu não consigo ter uma outra ideia aqui sem ser essa. Você olha... Talvez sim, né? Ó, eles tem que tá, ó... O de baixo é o contrário, né? O de baixo tem que tá pro lado da parede. Aqui tem que pôr os dois igual. Ah, muito bom. Tá, aqui tem uma combinação de pó. 25, 12, 25, 15, 0... Nosso inventário tá cheio. Muito bem. É... Vamos anotar aqui. Eu acho que tem mais alguma coisa. Ele vai ter que pegar e carregar. Vamos ver. Vamos anotar. 25 pra direita, 15 pra esquerda, 20 pra direita. Agora, vamos fazer a combinação aqui no... O que aconteceu? Travou. Ah, não. É um jogo. Não buga jogo. Travou, galera. Bom, vamos lá, pessoal. Então, agora vamos fazer o puzzle certinho aqui. É só girar. Até onde eu sei é que é seguro. Ele vai chegar, mas não vai entrar. Ah, isso aí, garoto. Fica aí. Pronto, pronto. Tá bom que a gente já faz até um upgrade. Eu não precisava ter feito isso. Mas tudo bem. Pegar a moeda, que é uma combinação que eu anotei. Eu não sei se eu vou precisar da moeda, né? Opa, apertei o botão errado. Dura que agora... A gente tem um upgrade pra fazer. A gente podia fazer um upgrade. Pra onde, hein? Diminui o intervalo entre tiros. O tempo de recarga dá 12. Não sei bem, hein? Aumenta a potência do tiro, causando mais dano. Eu vou segurar pra fazer esse upgrade aqui. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Vamos atirar no nosso amigo, que ele vai ficar atordoado, hein? Vamos lá. Uh, rapaz. Tá. Mais um pra ele atordoar. Boa. E aqui? Aqui. Vamos subir aqui. Pois é, eu descobri que tinha como subir aqui. Ah, papai. Tá cheio de monstro aqui, né? Ah, eu acho que eu devia ter trazido a chave, né? Vai, abre a porta aí. Vai, abre a porta aí. Fugir? 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 Fugir, galera. Nossa. Nossa, que aflição. Bom. Tudo bem. Vamos pegar aqui um gás. Vamos fazer outro já. Aproveitar. Tá ótimo, né? Vamos levar com a gente a chave do quarto andar, né? Por que não? Cadê a chave do quarto andar aqui? Não. Chave da biblioteca. Temos a chave do quarto andar aqui. Cadê ela? Beleza. Tá, pra cá não vai. Vamos ter que vir por aqui. Deixa eu pegar a arma. Terceiro andar. E é isso. Chegamos no... Terceiro andar aqui. Provável, né? Ah, esse é o quarto andar. Temos a chave do 404, que é aqui. Vamos lá. Agora, será que eu consigo descer no primeiro andar de novo? Eu acho que tem algumas coisas lá pra gente pegar. Olha. Memória encontrada. Muito bom. Nossa, olha isso. Preciso muito do... Espaço no meu inventário aqui. Vamos liberar um espaço aqui. Peraí que dá pra fazer, hein? Uh... Uh, caramba. Peraí. Eu acho que ele usa só dois, não é? Boa, hein? Agora a gente consegue abrir um monte de porta que a gente não conseguia antes, pô. Ok, mas vamos pro que interessa. Nesse momento o que interessa é consertar o elevador aqui. Cara, é muito... É muito tenso isso aqui, hein? Porque você não sabe da onde vem o... Nossa, que bagunça. Tá. Tá. Vamos fazer, ó. Aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Aqui tem que ser assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Aqui vai pra cá. Tá. Esse aqui vira aqui. Aqui. Esse aqui tem que ser assim. Esse aqui tem que ser assim. Aqui tá certo, né? Tá errado é aqui. Aqui também tá... Errado. Ah, tava errado. Uh, caramba. Uh, rapaz. Tava certo, hein? Ó. Ué. Pronto. Muito bem. Muito bem, galera. Muito bem. Agora a gente pode até... Se quiser se aventurar um pouco, andar nos outros... Os outros andares, né? Nós vamos fazer isso, com certeza. Através desse elevador aqui. Só que antes... Antes eu quero vir no primeiro andar. Nós vamos salvar o jogo. Mas antes de salvar o jogo, eu acho que aquelas combinações... Aquela combinação que tá na moeda é do... O cofre que tá lá na biblioteca, pessoal. Vamos ver se o monstrão tá lá no primeiro andar ainda. Não, não tá. Será que tem monstros aqui? Pra... Pra eu gastar minhas balas? É, não tem mais monstros aqui, não. Tem sim. Provavelmente tem um paspalho escondido aqui. Não. Boa. Vamos ver se eu tô certo. Eu desconfio que seja daqui essa combinação da chave. Eu anotei ela aqui, ó. 25 pra cá. Caramba, errei. 25... Aê. É... 15... Pra cá. E... 20 pra cá. Ah, é isso mesmo. Porque, tá vendo? Olha o símbolo ali, ó. É o símbolo da moeda. O que a gente tem aqui dentro? Tá, a gente tem uma chave. Chave do cofre. Mais alguma coisa ali. Ah, tá. Tem um cofre escondido aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pulo 8, 9. Se eu não me engano, o cofre tá... Aqui. Vamos lá. 0... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 9. É, galera. Caramba, hein. Meu inventário tá cheio. Não, não tem problema, né. Vamos guardar umas coisas aqui no baú. Vamos guardar a metralhadora. Ela ocupa muito espaço, gente. Eu não vou usar ela. Eu tô usando a 12, tá? Ou então a gente guarda a 12, né? Essa chave aqui. Chave pra abrir cadeado. Nossa, nós passamos por um monte de lugar que tem cadeado. Isso vai ser muito útil. Bom, é isso. Ok, pessoal. O próximo episódio nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vasculhar então os outros locais, né. É pra cá que eu tenho que vir. É pra cá, se eu não me engano, ó. Nós vamos vasculhar os outros locais. É... Que ficou faltando. Agora com o alicate a gente pode abrir um monte de lugar. Pra buscar mais itens. E depois nós vamos seguir a Stephanie lá. No... Que ela disse do laboratório. Vê-se pro... Na estátua lá. Ir lá na sala de administração. Beleza? Então é isso. Eu vou salvar o jogo. Vou salvar o jogo aqui. Como a gente teve um problema na gravação. Vou salvar em cima. Vou salvar em cima não. E... Eu vou ficando por aqui, pessoal. Acho que esse vídeo ficou até um pouco longo. Tive que cortar ele em dois aqui. Por causa do bug. E... Isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar um gostei. Compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.